Eita, tamo de volta, tropa, pra segunda partida, hein? Segunda partida do X-Guild Code of Honor Vamos lá, vamos ver aqui como é que vai tá a trocação nessa partida Primeira partida, a base 7 levou o Bujá com bastante kill Vamos lá, tropinha, quem será que vai dar Bujá agora? É a God? É a Sports? As duas toparam um de frente com a outra logo no começo, hein, tropa? E se eliminaram logo no começo Olha a God pulando de novo em Xipiard, é a cal deles Vamos ver Olha a Leste aqui ainda tá, o time da God, da Code of Honor também tá O time da Wolfpack entrou só com 3, entrou com 4 agora O time da Esports mudou a cal O time da Esports mudou a cal, né? Esses que tinham topado com a God de primeira, né, em Xipiard Uma trocação top Isso, isso Eles agora pularam aqui cemitério, mudaram a cal Será que eles vão querer ir pra cima da God de novo? Ô Diego, primeira partida, o pessoal da Esports topou com a God Aí topou só com a God, né, eliminou ele facinho, eliminou facinho Aí depois 3 caras só da God, veio pra cima da Esports, meu filho, eliminou 2 de cara da Esports Aí a Esports correu Aí sobrou só 2 Aí depois, né, de ver que eles topou do outro lado do mapa Depois eles toparam um com o outro do outro lado do mapa de novo Olha o time da Last Killer, LTK aqui em cima Já vem trocando aqui com quem tá em Catatua Olha pra mim quem tá em Catatua, ô Diego Vai tomando também das costas Tá tomando também das costas o time da LK Da LK não, da Last Killer Tá de NPC que é 10, é 14, é 10 Vai dando o time aqui também, é 10, é 10, é 10 O time da OVNIs matou alguém da LK O time da OVNIs já fez a eliminação aqui pra cima aqui da Last Killer O time da OVNIs já fez a eliminação aqui pra cima da Last Killer LK Perderam 1 aqui em Centosa Perderam o Mandrake Mandrake foi pro saco Volta pro lobby, Mandrake Olha, tá pegando a XM8 aqui, o LucasFF Olha o time da Last Killer ali fazendo mais uma eliminação O time da Last Killer tá adotrinando aqui o time da Thug Life Olha o time da base 7 Olha a base 7 lá, Diego, pra mim O time da base 7 fez mais uma eliminação Olha aqui, agora o time aqui da Last Killer perdendo 1 pro time da Thug Life Que trocação insana Trocação em Catatua, trocação em Centosa É muita trocação, galera O time da Thug Life perdeu o Pikachu agora O time da Last Killer vai eliminando o outro aqui Colocou gel na hora Vamos ter lá aqui o time da Thug Life O time da Thug Life aqui que só tem mais 2 O time da Thug Life só tem mais 2 Um correu Mais um eliminado da Thug Life E agora a Last Killer tomou pelas costas também O cara da Thug Life, mano, correu Teve que correr pra não ser eliminado O time da ET, da OVNIS, tá aqui em Centosa fazendo seu loot E o time da Last Killer, como é que tá? Eliminaram algum Ainda tá aqui na parte sul de Centosa O time da Code of Honor tá em Magic Electric Olha o Ejizinho Olha o Madara Indo pra Pochinoque Vamos ver aqui o time aqui da Faixa Preta em Rim Village Olha o time da Esportes aqui em Observatório Tamo aqui com o Gomes Vamos ter lá aqui agora o Dogmao Já vai pegar aqui o Chupetão e vai pra Observatório O time da Last Killer perdeu um Perdeu o Anjo, mas ainda tá aqui Tá com 3 eliminação Olha a Gordia Esportes aqui em Plantation Olha o Mufasa Já pegou o Chupetão também Tá indo aqui em sentido Bimazá O time da Godia Esportes O time da Salvar Sol só tá com 1 Só tá com 1 o time da Salvar Sol E o time da Base 7 já tá com 3 eliminação aqui Em 1000 Em 1000 O time da Base 7 já tá em 3 kills Base 7, 2 em, 3 kills já O Mano da Tug Life Único sobrevivente aqui em Capital O time da ET O time da OVNES que eliminou 1 da Last Killer Tá aqui em Centosa Tá no Norte de Centosa Olha o Obito Olha o Breno Olha o Clone da Base 7 Olha o Bingo Olha o Wolfpack O Wolfpack tá também aqui em Cape Town E tem o único sobrevivente aqui da Tug Life aqui O único sobrevivente da Tug Life aqui Fica andando muito e não, moço Senão você vai ser adotrinado A gente do Wolfpack tá aí, doidão Olha o Joker No Joker No Joker tá quase na mesma casa Do lado A casa do lado A LTK já vem trocando LTK patrão já vem trocando aqui Com alguém aqui Com quem que ele tá trocando, será? O time da Last Killer já vai atirando Já vai ruxando Olha o patrão tá indo pra cima É 20, é 20, é 21, é 22, é 24, é 25 É 20, é 20, é 20 E eliminou 1 Da time Time de quem? O último da Salvage Soul Foi eliminado a Salvage Soul Que fez uma grande partida passada Eliminaram a God, né? Eliminaram também o Wolfpack Olha o time da Esportes aqui Em observatório Vai pegar o Chupetão de novo O time da Esportes O time da Esportes pegou o Chupetão E tá indo para Catulistiba O time da Faixa Preta tá aqui em Rinanville Olha o Villelo também Tá aqui em Rinanville Olha a Duda Olha o Gordinho Tá o Breno aqui da Last Killer Em Centosa Na parte sul de Centosa E o time da ET ficou com a parte norte de Centosa Olha o Capudo Capudo, moço e sua asa de anjo O time da Code of Honor Tá aqui em Pochinoc Mas parece que tão de olho em alguém Olha o Madara pegando o Cogumelo Olha o Cogumelo, Madara Olha esse GK8 aqui em Pochinoc Olha o Dexter também subindo pra pique Dexter corajoso Tá subindo pra pique sozinho Faz isso Não, meu filho Que no amor de Jesus Olha o LXGzinho aqui Tamo chegando aqui Tá voltando E o Capudo tá indo pra Marche Electric Pode ser LK contra Code of Honor Em Pochinoc, será? Não, porque ali tá safe Então LK eu acho que vai querer lutear Marche Electric Faixa Preta saindo de Rinanville Tentando pegar safe Olha o time da Esport skin Katulixiwa Olha o Dogmal Dogmal usando a sua skin feminina Olha aqui o TK Olha a Faixa Preta já teve um O Last Kill e o Patrão também Tá em pique Last Kill e LTK Já tomando o tiro o Patrão Pôs o gel o Patrão Tá trocando com quem, Diego? A God já vai fazer a primeira ação Vai quebrar o gel Pegou o gel É 21, é 20, é 20, é 20, é 20, é 20, é 20 É eliminado A God vem pra cima da LTK E já leva ali o Patrão A God vai pegar aqui O Mufasa aqui já pegou a escola Olha o Cache O Cache tá na área aberta Olha o skin Vai quebrando o gelo aqui o índio O índio vai tentando quebrar o gelo aqui Da Last Killer Da Last Killer A God já fez mais um kill Só tem o LTK Fox Correndo Correndo aqui o LTK Fox O LTK tá correndo O time da God já fez Uma eliminação O time da CBF Tá em Clock Tower O time da CBF Tá em Clock Tower aqui Olha o Miguel Miguel tá travado Tá correndo a parede Miguel Já parou de correr na parede Miguel O time da Wolfpack Tá aqui em Catatua ainda Na guaretinha Ei camper Zé das guaretas Vocês vão morrer Meu filho de chegar Um lanço aí Olha o 2M Tá camperando aqui em Catatua O time da base 7 Tá camperando aqui em Catatua Com seus 3 kills Eles que fizeram 3 kills Em cima da Selvar de Soul O Bito tá colocando ali Isso É 2M 2M Camperando aqui em Catatua Olha o mano Único sobrevivente aqui Da Tag Life Camperando aqui Em Capital Vamos ter lá Aqui o time da ET também Tá aqui na guaretinha Em Pochinoc Olha o Yoda Olha o Fanatic Tá escutando trocação É com o time da Leste Kira Será? É a Leste Kira Ou é a Gord Tem dois times aqui Em Pochinoc Tem dois times aqui Em Pochinoc Um é a Cod of Honor Quem tá chegando na pique Diego? Aí a Esportes Tá chegando aqui na pique Será que vai ser Esportes contra God De novo Esportes contra God De novo Não A God já tá indo aqui Pra sentido com a Tatua Não Tá ainda O Good Casas Tá ainda em pique E aí Esportes Vem avançando Com Dogma Usando a sua skin feminina Em área aberta Os caras andaram aberta Jesus amado Olha o Mancha Eita Vai ter Esportes Contra God De novo E agora é 4 contra 4 Agora nenhum dos dois Vai tá em desvantagem Nós vimos Uma revirada da God Contra a Esportes Na rodada passada Incrível Tava 4 da Esportes Contra 3 da God A God conseguiu virar Mas agora Tá chegando É tudo empatado Quem pegou a W? Mufasa já tá com a Milagrosa Não A W A malvada A malvada Olha o Cacho O Cacho tá com Sua XM8 E sua P90 XM8 Que tá Muito bugado É God Contra base 7 God Contra 2M God Contra 2M Vamos ver o Mufasa Sim O Mufasa deu Um tirão de cedo Derrubou o primeiro Derrubou o primeiro Da 2M Ou Estela 2M Ou o Diego Sei lá Colocaram o gel Muito rápido Conseguiram colocar o gel O Mufasa vai quebrando o gel Com sua AWM E o pior que a God Vai Eliminado 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 O pior que a Esportes Vai chegando pelas costas A Esportes vai chegar Pelas costas da God Olha o Mufasa Estão ruxando O time da God Já derrubou mais um Já derrubou mais um Olha o Cacho Vem pra cima O Cacho Colocou O skin Colocou gel Atrasado O skin O God Já fez mais uma iluminação O Cacho Derrubou mais um O time da God Vem pra cima Da 2M A 2M Só tem um clone Tá na casa L É chuva de biriba Pra cima do clone É chuva de biriba Pra cima do clone Vai morrer A God Elimina A base 7 A God Vem pra cima Vem com sua WM Como o Fasa Deu um tiro de 100 Depois a God Ruxou Já o Cacho Já derrubou um E a God Executa A 2M A God Executa A 2M Faz squad Wipe A Esports Tá aqui A Esports Chamou o seu drop Pegaram o seu drop Aqui o time da Esports Na FIC O Lucas Foi derrubado Já curou Quem tá aqui É Code of Honor Contra Last Killer Code of Honor Contra Last Killer Sai daí Corre a X Carro Senão você vai morrer Pro drop Meu filho Olha o Madara Fazendo a mira aqui Madara mirando aqui É 21 É 21 É 21 O time da Last Killer Pega a couve Tá na casinha Os dois times Tá na casinha Tá tranquilo Tá favorável Olha o Capudo Capudo também Vai tentando subir Um capo ali Com sua XM8 Tá todo mundo Usando o XM8 Olha o Breno Breno tá só observando O time da Code of Honor Tá aqui ainda com o Dexter Olha o Coelho XK8 O IGzinho O Madara Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Pra ter lá O time Da Faixa Preta O time da Faixa Preta Chamou o dropzinho aqui Perde o Manchic Eletro Na casa L O time da Esports Ainda tá na casa do God Na casa de Cimento Na Pique O time da God Perdeu um O time da God Um foi derrubado Um dos Um dos Esquadras da God Foi derrubado É quem? É o time da ET? Acho que é pelo time Da ET Não foi Olha o mano Olha o mano Olha o mano Olha o mano Da Tug Life O mano da Tug Life Tá vivo até agora A Wolfpack Tá trocando com a God A Wolfpack Tá toda na guaritinha De Catatua E tá trocando com a God A God Derrubou mais um da God De SVD A God já perdeu Mais um pro SVD E o time da Esports Será que vai vir pelas costas? O time da Esports Ainda tá na casa ali Eita Capa do Cache Da God O God Deu um capão ali O God Deu um capão ali Pra cima De um time da Wolfpack Do Wolfpack Já levantou Já tem esse capacete Capacete estourado O time da Wolfpack Vai tomando Tiro ali da God Na guarita E o time da Wolfpack Vai ter que sair da guarita Eita Derrubou mais um Derrubou mais um Vai colocar o gel Pra salvar Olha o time da God Mufasa Com a malvada Só que a God Tem que olhar pra cima Porque a Esports Tá em cima deles A God Tem que ficar esperta Olha pra cima Porque A Esports Vai ter que descer LK tá trocando aqui Já colocou o gel Que o Lucas Tá pra cima deles aqui Não 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 é Não é a Códio Alfiona 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 Não A Códio Alfiona Tá na casa Pode pegar eles também Pelas costas Olha o God Elimina o leão Da Wolfpack A God Elimina mais um A God Elimina outro A God Elimina outro A God Elimina mais um Só sobrou um Só sobrou um Da Wolfpack A God Já fez mais três Eliminação Em cima da Wolfpack O Mufasa Com sua malvada Nossa Vai entregar pro gás Já vamos passar aqui Pro CBF A CBF Tava trocando ali Com a Last Killer Olha aí Esports Olha aí E o Esports Vai ter que descer Vai ter que topar com a God Mas vamos ter lá Que a LK A LK tava na trocação Com quem? Com quem? Time da ET? Olha o time da OVNIs O time da OVNIs trocando com a Last Killer E a God vem por cima A God tá vindo Rushando por cima Atrás deles, meu amigo A God não quer saber A God roubou um Olha ali A Esports começou a sua ação A Esports vai fazendo Eliminação pra cima Da faixa preta A Esports tá rushando Em cima da faixa preta Já fez dois abatos Ali com mancha O time da Esports Tá de lança-granada Tá de milagrosa Olha o Gomes Com a milagrosa Foi um derrubado Da Esports Foi um derrubado Da Esports Foi derrubado Lá embaixo Lá Olha a Cod Of Ono Já perdeu um A Cod Of Ono Perdeu um Olha o Igzinho O Igzinho Tá com sua SVD Madara já foi derrubado Madara foi derrubado Olha a Bilibinha Meu filho O God Elimina a Esports A God Elimina a Esports De novo A God Vem pra cima Da Esports E faz eliminação Da Esports De novo Isso é Good É Esports Meu amigo Não Perdi a trocação Perdão Perdi a trocação Da God 3 Esports Olha o Lucas Vem fazendo a eliminação Pra cima Da Cod Of Ono A Cod Of Ono Só tá com o Igzinho Só sobrou o Igzinho Da Cod Of Ono Cod Of Ono Vai fazendo mais eliminação A Cod Of Ono Não A God A God Elimina mais um A God Elimina mais um E a God Tá com a posição Muito boa Colocou o Gel Liukashi A God Tá com a eliminação Quem? Olha o LK Tão ruxando em cima Da Last Killer Tão ruxando em cima Da Last Killer Do cara da ET A ET A God Tá em cima do Mor A God Tá em cima do Mor A God Já elimina A Cod Of Ono A Cod Of Ono Foi eliminada Pela God E agora a ET Contra a Last Killer Olha a Last Killer Olha o Capudo Vai puxar a sua dose Não derrubou Tomou do outro lado Capudo no chão Só sobrou o Breno Dentro da casa O que o Breno Vai fazer A CBF Elimina ali Um cara da LK E o Breno Agora a safe Vai bater no Breno Olha aqui O Breno conseguiu Eliminar a CBF Mas foi eliminado E agora God E Esports Numa posição ótima Contra quem? Contra quem? Contra quem? Contra o único Sobrevivente Da Thug Life Que tá vivo Desde a primeira Trocação da partida Galera A Thug Life Foi a primeira Equipa a ser eliminada Ele segurou Até agora E vai trocando Contra o time da God E é ele sozinho Contra a God Ô meu filho Eu suicidava pro gás Ô ele conseguiu Ô antes Ele conseguiu 13 pontos Apenas por Colocação Fez um milagre O mano da Thug Life O mano da Thug Life Fez um milagre Ele campeou O jogo inteiro Squad completa Da God Fez 10 17 kills 17 kills Pro time da God 17 kills Pro time da God Vamos olhar aqui Agora como ficou A God E Esports Vem pra cima Sem contar o buiá Eles vão pontuar Muito